E aí, essa galera... Essa cor ficou tão boa aqui, né? Enfim, oi todo mundo! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mas eu queria dizer a vocês que eu tentei montar um cenário de faz uma puta hora. Tentei montar um beringal aqui, tudo atrás. Não deu certo. Peguei lençol branco. Não deu certo. Deu uma cagada tão linda. Tipo assim, eu tenho que fazer algo que dê aqui, sabe? Porque essa luz é a perfeita, mais perfeita do mundo. Eu tentei montar em outro lugar, mas não deu certo e eu chorei. Mentira, eu não chorei porque eu sou forte. Mentira, eu choro o tempo todo. Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal. Eu acho que vai ficar legal. Não sei, eu sempre faço essas coisas assim, né? Eu vou me inspirar nessa maquiagem aqui. Desse Instagram aqui, que vai aparecer aqui pra vocês. Eu vi ontem, me apaixonei. E é isso. Antes de começar o vídeo, me sigam no Instagram. Fiquem ligadinhos na minha vida em tempo real. Instagram é esse aqui, arrobaianaluisa. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha, ativem o sininho de notificação. E é isso. Acho que são os recados pra make agora. Como eu peguei essa paleta perfeita em uma loja aqui de uma pessoa, tá no Dorama, por isso que eu vou testar. Por isso que eu vou testar. Ao vivo, meu Deus do céu. Gente, o que que tá acontecendo? Quebrou a sombra, mano. Mano, eu só abri a paleta. Parece que eu menstruei porque é tudo vermelho agora. Como ela é pigmentada, nossa, até assim, ela... Meu Deus! Peguei essa paleta, gente. Ela é muito pigmentada. O amarelo dela é perfeito. Vou começar fazendo a pele, como sempre. Eu começo fazendo a pele. Vou pegar um algodones e água micelar e vou limpar. Eu acho que eu limpo a pele, vai assim, com a água micelar. Ela sempre vai tá podre. Aí eu vou, né, vir com o nível facial, o hidratante perfeito. Eu já falei a vocês que eu estou apaixonada. Meu Deus, esse hidratante é maravilhoso. Coloca ele no meu rostinho. Vou fazer uma pele de lacrar. Vou misturar as minhas duas bases, como sempre. As bases da Vulti e a da Aylos. Amo muito misturar elas duas, porque eu não sei. Aí eu vou misturar as duas. Vou começar por etapas dessa pele. Eu vou passar primeiro num lado só. Ficou precisando o menorzinho. Ele é bem minúsculo, mas é o que eu tenho pra passar. Eu sinto que meu dedo ele suga na base, sabe? Vou ir com a esponjinha e espalha. Mano, é incrível o que uma cardim pode fazer, né, velho? Porque meu senho... Deus, olha isso, velho. Quando eu faço a minha pele por etapas, eu percebo que ela fica muito mais bonita do que, sei lá, passar com o dedo. Entenderam, né? Passar com o dedo na pele toda. Sobrou muita base, então eu vou passar tudo, não vou estragar. Aqui tá um reboco, viu, meu anjo? A parede da minha casa perdeu. Porque aqui tá a própria argamassa. Agora eu vou vir com o corretivo, apesar de não precisar, né? Esse é a Tracta e esse da Ruby Rose. Eu vou misturar os dois, porque eu quero a cobertura, mas eu também quero clarear meu rosto, porque o da Tracta, ela é exatamente toda a minha pele. Bem assim. Assim, porque eu quero alumiar, sabe? Alumiar a minha vida. Agora espalhar. Com a mão bem leve, para não tirar a cobertura do corretivo. Ok! Menina, isso aqui tá o reboco. Com a minha pele molhada ainda, eu vou vir com o contorno. Contorno? Vou vir bem... É bom o contorno na pele molhada, porque vai, querendo ou não, vai selar. Essa pele com o contorno. Não começa, latir. Esse iluminador. Iluminador da Ruby Rose. Essa pele aí tá maravilhosa. E aí, olha isso. Meu Deus, eu tenho orgasmo sempre que eu passo iluminador. Dá-lhe, bebê, nesse... Olha, meu Deus. Vamos selar agora, tá? Com o pó da Playboy, maravilhoso, perfeito. Ninguém tá me pagando, então ele é horrível. Brincadeira. Ele é muito bom. Engraçado, né? O Playboy era uma revista de mulher pelada. Aí virou uma marca de maquiagem ou é outra coisa totalmente diferente? Peraí que eu vou tirar o excesso. Mete pó nessa pele, more, porque... Que tanto de base que a gente passou. Que tanto de coisa, de corretivo. Tem que selar, senão não vai craquelar. E pó é... Ó, pra mim, o que faz durar a maquiagem é hidratante e pó, velho. E espalha tudo isso, tá? Olha isso, ó. Vou voltar com o meu contorno. O queixo aqui. Agora eu vim com um blush, né? O mesmo de sempre. Desde que esse canal existe, eu só uso esse blush. Não consigo desapegar desse blush. E mete blush, morem. Eu vim com o meu fixo, tá acabando. Preciso comprar outro, né? Aqui a pele tá secando. Vou voltar com o iluminador. Vamos para o olho, que é a principal. Eu vi que ela começa com amarelo no começo. Tô muito feliz dessa paleta. Vou começar com amarelo. Bem no comecinho. Dá pra vocês verem alguma coisa? Eu não vou colocar no côncavo. Vou colocar só na pálpebra. Ah, uma coisa que eu notei é que é bem puxado. Então eu peguei ali, ó. O micro party. Mentira, é durex mesmo, tá amor? Aí é bem aqui, assim, ó. O amarelo já foi colocado no começo. Agora eu vim com o laranjinha. Esse aqui, ó. O laranjinho. Com o laranjinho eu vim aqui. Cara, eu tô muito feliz com essa paleta. Sério. Quando eu vim assim, mas calma, gente. Vou esfumar. Vou vim com o amarelo e vou voltar aqui, ó. E vou tentar esfumar esse amarelo. E esse laranjinho aqui. Vou vim com o rosinha agora. Vou pegar esse rosa mais rosa possível. Esse aqui, ó. E vou tentar fazer aquela coisa puxada aqui, ó. Vou voltar com a sombra laranja pra esfumar isso aqui. No meio. Porque eu vi que deu uma apagadinha aqui. Agora com o pincel limpo. Eu vim esfumando tudo isso aqui. Eu tô vendo que uma sombra é um pouquinho indicada e aplicando um pouco no côncavo. E esfumando tudo. porque eu não tava vendo nada pro côncavo. Pronto, acho que tá bom. Vou tirar isso. Espero muito que não tenha ficado cagado. Eita, molechas! Eu acho que esse ficou muito pra cima. Esse ficou perfeito. Olha esse. Esse ficou cagadinho, ó. Embaixo ela faz a mesma coisa. Então eu vou ver com as mesmas sombras com esse pincelzinho chanfrado. Da mesma forma, sabe? Seguindo a sequência de cima. Agora o larenzinhas. Agora o rosinhas. Ok. A sombra não esfarela, gente. Isso que eu percebi. Ai, tá molhando. Tá lacrimejando meu olho. Cara, eu amei muito essa sombra. Demais, demais, demais. Mas só esse olho ficou cagado. Mas eu vou tirar foto. Eu vou tirar desse lado. Ela tem essa bruxilha que nem a minha. Que é pra cima, sabe? Então eu vou fazer isso na minha agora. Vou colocar ela toda pra cima. Vou passar esse rímel. Porque o meu eu perdi. Cara, que engraçado. Esse cílio é pequeno pra mim. Eu não sei colar cílio. Faz oito minutos que eu tô tentando colar esse cílio. Não sei, não tem nada a ver com o outro. Mas ficou muito colado pra cá. O que que tem? Mano, como é que a pessoa consegue deixar um cílio diferente do outro? Cílio postiço. Ficou cagado? Ficou cagado. Vou ajeitar? Não vou ajeitar. Finalizar. Como eu não gosto de usar batom. Eu vou usar o lip tint. Que eu gosto. Nesse vídeo eu tô perfeita. Maravilhosa. Esse foi o resultado da make. De hoje. Eu gostei muito, muito desse lado. Demais desse lado. Eu amei, meu Deus. Enfim, espero muito... Pronto, o cachorro começou a latir agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa maquiagem. Eu não gosto muito de fazer olho com muitas cores. Mas eu amei muito essa aqui. Amei muito, 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 muito. E é isso, gente. Deixem o seu like. Me sigam no Insta. E se inscrevam no canal. Eu quero bater 50k esse ano. Tem uns seis meses pra isso. Vai dar certo. Enfim, é isso. Um beijo no coração. Fica dando de vocês. E caso vocês façam essa make, mandem pra mim no Insta. Que eu vou repostar nos meus histories. Ai, eu adorei. Ei, ei, ei.